Ele sabe dos caminhos dessa minha terra No meu corpo se escondeu Minhas matas percorreu Os meus rios Os meus braços Ele é o meu guerreiro Nos colchões de terra Nas bandeiras bons lençóis Nas trincheiras quantos ais Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha a relva Cala a boca, Bárbara Ele sabe dos segredos Que ninguém ensina Onde guardo meu prazer Em que pântanos bebês As vazantes As correntes Nos colchões de ferro Ele é o meu parceiro Nas campanhas nos corrais Nas entranhas quantos ais Cala a boca, olha a noite Cala a boca, olha o frio Cala a boca, Bárbara 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 Tchau.